Meu povo, vamos trazer já essa fofoca pra cá, que a internet tá pegando fogo, quero que o Valdonso participe com a gente Porque, neste final de semana, ela que faz tudo direitinho, Fábia Oliveira, soltou diversos prints, né meninas? Demais De uma traição que o jogador Neymar tinha feito com a namorada dele, que está grávida! E com requinte de crueldade, por quê? Porque foi nas vésperas dos dias dos namorados E Padme, ele nem teve ainda a coragem de trocar de roupa Minha nossa! Foi com a mesma roupa, ele viu a amante e viu a Bruna Biancardi A influenciadora em questão, que acabou fazendo a exposit dos prints, né, das conversas que teria tido com o Neymar É a Fernanda Campos, ela tem, né, estaria trocando mensagens com o jogador desde novembro do ano passado Na época da Copa do Mundo, inclusive, mas até então não passavam de conversa Eis que essas conversas foram se estreitando cada vez mais, né, e quando foi agora, no último mês, nas vésperas dos dias dos namorados O Neymar estava na cidade, estava em São Paulo, justamente procurando um terreno, né, um local para ficar Por conta da festa de casamento do amigo dele, que inclusive ele deu uma super festa de despedida de solteiro e tudo para esse amigo Quando entrou em contato com a moça, com a Fernanda, procurando, né, por ela e tudo Ela disse que estava em casa, e ele disse, estou chegando aí Ela mora numa mansão em Vila Madalena, em São Paulo, e o jogador teria ido até lá, né Foi uma visita rápida e tudo, mas onde ele teria até esquecido o óculos dele Caiu o vídeo, ó Esse é o vídeo dele já com a namorada, né É? É com a namorada esse vídeo, né? É com ela Estou bem, está com a mesma roupa, nem se limpou Nem se limpou, já disse que isso A mesma bermuda, né, a mesma roupa aí E aí, isso, essa traição teria acontecido realmente nas vésperas dos dias dos namorados E os prints, o exposto dos prints, diz realmente o horário que ele chegou, o horário que ele saiu Está aí, a conversa dos dois, né Ele dizendo que está chegando aí, ela nem acredita, inclusive Em contrapartida, a Fernanda alegou que não sabia Eu já achei demais também essa parte, mas elas não sabiam que o Reymar estava namorando É, bom comentário, essa parte aí já achei demais, já foi longe demais Essa aí já achei demais também E é o que torna esse caso mais grave, é porque o Neymar fez, é, traiu Supostamente aí, se véspera dos dias dos namorados E ainda mais, a namorada, Bruna, grávida Tinha acabado de anunciar a gravidez, né Aí está a monstruosidade da história Eis que, Erlan Bastra apurou com exclusividade Para a coluna do Jornal Meio Norte em Op, né Que eles teriam já um acordo entre Bruna e Neymar E que esse acordo proibia que o jogador se relacionasse com garotos de programa Que se fosse ter relação com alguém, teria que ser com camisinha E também ele era proibido de beijar na boca E outra coisa que estava no acordo é que ele teria que ser discreto A minha dúvida nesse acordo foi como é que ela ia fiscalizar isso, né Tipo, ela ia estar lá, enfim O que que aconteceu? Eu apurei, como a Sônia acabou de falar, com exclusividade Que havia esse acordo E isso justifica, inclusive, o fato de depois da traição ter se vindo à tona Precustido essa informação exclusiva desse acordo E aí E agora há pouco Ou seja, Neymar tinha o passe livre Tinha o passe livre Tava tudo verdinho pra ele poder fazer o que quisesse Mas tinha algumas cláusulas ali que ele teria que respeitar Seria o beijo e a camisinha Tanto que ela aparece, ela não fala nada Ela só fala, ó É que nem um cara comentou aqui Ela tá mais preocupada com o acordo devasado do que com o chifre Porque ela não falou do marido, né Falou logo, não falou Aí, ela mandou uma mensagem super carinhosa pra mim agora no Instagram Ela que tem 5 milhões de seguidores Bateu o print dessa mensagem e postou os stories dela E ela disse o seguinte, olha só Só não me chamou de Erlan, né Mas o resto foi... Ela é covarde, ela nem espera responder pra postar Não é, mas não é Ela vai botando logo a mensagem que ela manda Pode, pode dizer isso Eu tô chamando, pode dizer E ela só colocou a mensagem dela A mensagem dela Sim, ela não botou a minha resposta Que é a melhor parte da história Eu gosto Cadê? Coloca aí É como recorrer ainda, meu povo? Minha nossa senhora Ó, ela mandou uma mensagem pra mim agora há pouco Vou ler aqui enquanto o pessoal tá colocando aí Falando o seguinte De onde... Tá aí, ó Tira o GC Coloca aqui no telão pra eu poder ler De... É... De onde você tirou essa merda Que você tá espalhando por aí, hein, meu querido? Acordo do quê? Mostre as provas então Porque se não mostrar Vai levar um processo grande nas costas Disse a Biancardi A sósia de Bruna A sósia de Bruna Minha senhora Tudo bem? Tem gente falando bem assim Erlan respeita a mulher grávida Se nem o marido dela Que engravidou ela Respeita Não é eu que vou ter esse... Esse... Como é que fala? Essa... Esse cuidado, né? Esse cuidado, não é? É muito fácil você ir pra rede social Pra querer atacar jornalista Por conta de uma notícia que saiu Você e o Neymar Usam a internet Pra fazer publicidade De venda de relacionamento perfeito Você foi chifrada no dia dos namorados Se não tem acordo A primeira coisa que era pra você fazer Era pra você ir na rede social E chamar ele de tudo que não presta Você ficou caladinha Por quê? Por que que você não falou nada? Postou comendo um bolo O dia a dia Postou até publicidade Se não tem acordo Vá na rede social E fale tudo que você tem vontade De falar pro Neymar Agora, querer tirar o foco Pra atacar o jornalista Isso não vai funcionar Viu, minha querida? Sei que você já tá com a vida ganha aí Né? Tá tudo certo Às vezes você tem que ficar calada Pra não perder o que você já tem Mas Atacar o jornalista Com uma mensagenzinha dessa Eu faço questão Me processe Faço você passar vergonha no tribunal Porque de 100 artistas Que já me processaram 98 perderam o processo Você vai ser mais uma Porque você cairia pra trás Em saber Quem era a minha fonte Que tá muito próxima de você Muito próxima de você E dele Então Pessoal na internet Que fica com essa história de Ai, respeita a mulher grávida Respeita a mulher É engraçado que pra ela Me atacar Apostar no stories Porque quando ela Aposta no stories Ela quer que os fãs dela Tem fã Me ataque Jogue hate Ai se eu for me defender Eu tenho que ficar calado Eu não posso atacar Ai o marido dela O noivo Namorado Sei lá dela Quem era pra estar respeitando ela Quem engravidou ela Não respeita Ai querem botar essa Cláusula em cima de mim Negativo, colega Vou aguardar Tenciosamente esse processo E todo o dinheiro Que eu ganhar Em cima desse processo Eu vou doar Pra uma instituição carente Tá? Fica feito aqui Meu compromisso público Com essa história Comecei a trabalhar Com jornada de celebridade Ontem não, minha senhora Comecei não E eu vivo trabalhando Trabalhando Sabe o que é isso? Trabalhando Não é de acordo não Exatamente Do Erlan Falando do acordo Que o Erlan acabou divulgando Com exclusividade E não se manifestou Em relação ao assunto Com o Neymar Realmente é estranho Se era pra ela se manifestar Que ela tivesse se manifestado Sobre o ocorrido Exatamente E não atacando O jornalista Que a mídia tá falando E se for pra atacar Isso ficou estranho Justamente Porque quem traiu O errado da história É quem? Foi se envolver com quem? Com o Neymar Então O errado da história É ele Ela apagou Ela apagou a história Apagou Levou pra ação do Neymar Pra apagar a história Tu é louca Tu vai mexer com esse cara doido Ele é mais doido que eu Olha aí gente Inclusive Eu destaquei aqui Um comentário de um internauta Que ressalta muito bem Essa situação É uma internauta Chamada aqui No Twitter VSNL No Twitter Bruna Binhacardi Não vai terminar nunca Com o Neymar Ela sabe E aceita Porque a vidinha que leva Vale todo o chifre Que toma E o Neymar Sabe disso E é justamente por isso Que ele caga Para qualquer traição dele Que vaze na mídia Então nem ele liga E nem ela Que também Tem aí esse acordo com ele Também não liga Foi pro baile com as amigas É verdade Teve aí um evento Com as amigas Inclusive ela estava lá Tomando seu bom champanhe Fez publi hoje de manhã Não foi de quem mesmo E muita gente Foi de uma empresa Que tira passaporte Olha aí E muita gente Inclusive Questionando o fato De ela não se pronunciar Realmente a respeito Desse caso Envolvendo o Neymar Porque todo mundo Dizendo que ela não ia ser boba De se pronunciar De atacar o Neymar Para não perder A vida boa Que ela tem Por conta aí Da barriguinha Do filho Enfim e tudo Então Muita gente falando Esse tipo de comentário Também na internet Que ela não deveria Que ela não iria se manifestar De forma alguma A mesma coisa Que Gabi Branch Fez quando Levou o chifre do Saulo Lá naquela confusão toda Que também continua rendendo Até hoje Né minha gente É verdade Rapaz Olha O negócio aqui Tá doido Viu Bem Vamos continuar Seguindo aqui Essa história Vamos ver os desdobramentos Né Sobre essa Aqui Ó Pra quem me lembra Quem lembra De eu apresentando O programa Só um momento Produção Quem me lembra Do momento Que eu fazia O Vida de Artista Sim Sabe qual é O Erlanzinho Raiz No meio dessas polêmicas É a né Ah você sabe Então Eu não abaixo a cabeça Pra absolutamente Se eu ninguém Só pra duas pessoas Primeiro Minha mãe Segundo Deus Porque pro resto Meu filho Aí eu bato de frente mesmo Não tô nem aí Pode ter 5 milhões de seguidores Pode ser Pode ser Presidente da república Pode ser senado Pode ser Seja quem for Eu bato de frente Tô nem vendo Bem Ficou feio Pegou mal Ela se pronunciar Dessa forma Se fosse pra se pronunciar Que tivesse sido Contra o Neymar Que foi o grande Causador De toda essa situação Se é pra atacar Vamos atacar as pessoas Certas Certas Da história No sentido De ser o único Culpado Da história É verdade Bem Ó tem um Um perfil Que é da fanpage Da Virginia Falando assim Ei Neymar Processa o Erlan Porque a Virginia Tá processando ele Por fake news Ela perdeu a burla Ela perdeu o processo Entendeu Ela perdeu Tá Só pra atualizar aí Que aqui o negócio É mais O buraco é muito mais embaixo Seu Neymar Que eu diga né Ele vai ficar procurando Outros buracos por aí Bem Valdelúcio No meio dessa treta toda Aí envolvendo Dona Biancard E a galera toda O que você acha aí Olha Erlan Como a gente já Tem sido discutido Desde o início do programa É uma situação Em que ela se vê Na condição de que Há uma dependência ali né Seja pela condição Que ela está vivendo No momento né Da gravidez E também Acaba influenciando Na vida pessoal E profissional Que ela consegue aí Sendo uma mulher Esposa Companheira do Neymar Que querendo ou não É um jogador Que tem aí Uma notoriedade mundial Ela acaba repercutindo Também na vida pessoal dela Os seguidores Com as publis E aí vai pesar Justamente levar em consideração A traição Que para ela Pode ter sido Muito bem acordada Ou Voltar Terminar o relacionamento Se pronunciar Se colocar contra o Neymar E aí Dar adeus As regalias A condição A condição A condição em que ela está Atualmente É uma situação Em que a gente vê Que não é a primeira vez Que acontece Inclusive a Suene Até mencionou O caso da Gabi E provavelmente não vai ser A última Infelizmente As mulheres Muitas vezes Baixam a cabeça Para permanecer Em uma situação Confortável Do que Seguir a vida Com alguém Que realmente Respeite Valdelúcio A gente não gosta Da opinião Parcelada não Está do lado de quem Como é que é A gente passa Para cima do mundo Você está do lado de quem Valdelúcio Não Obviamente É lambastos Ah tá Longe de mim Que iria fazer Qualquer tipo de pressão Não, não Brincadeira Mas e se você fosse Bruna Biancardi Sim Qual seria a sua atitude Iria se pronunciar Como o acordo Já estava feito Meu contrato Ganhando ali A minha mesadinha É um chifre de milhões Eu deixaria Deixaria quieto Seguiria Tirando ali A minha cidadania italiana Explicando sobre A minha linhagem familiar Que meu tataravô Era italiano Então eu seguiria Agora sim Agora sim Será sim Você Amanda Será se esse chifre Seria colocado Mandaria o Neymar Afastar Ou passaria pano Eu acho que todo mundo O cima da traição Eu acho que todo mundo Inclusive eu Seguiria essa linha De raciocínio aí Porque gente Ela ocupou o local E o lugar Da Bruna oficial Ela entrou como uma sósia Vamos dizer assim Porque a menina É a cara da Bruna Marquezine Aí vem com o nome também Igual Então tipo assim Todo mundo fala assim Eita essa Bruna Vai sofrer também Eis que ela engravida E aí todo mundo Já vê ela Meio assim Meio sonsinha Com eles Com ele Com ele e Neymar Aí gente Eu acho que É pedir pra Pra deixar mesmo Pra deixar Baldear mesmo Agora Esse acordo aí É babado Porque segundo esse acordo Diz que Não pode beijar E não pode Tem que usar Preservativo Não pode ficar Com garotas de programa E tem que ser discreto Coisa que o Neymar Não foi Porque pelo amor de Deus A essa altura Do campeonato De tantas coisas Que o Neymar Já passou Ele ainda Trocar mensagens Via direct No Instagram Com blogueira Gente E ele pensar Que isso não vai vazar Santa inocência Não botou nenhum negocinho Não é Ah mas ele botou amiga Botou Ah ele botou Negocinho Botou foi tudo Ó agora há pouco Vou até compartilhar aqui Porque esse é literalmente Um assunto que todos Os programas de TV Do país estão repercutindo agora Mas a fonte está aqui Oi É da meio norte Ó Agora há pouco Um rapaz que eu não sei quem é Foi no Twitter Vou mandar aí Tá produção No grupo Foi no Twitter E postou Eu botei no grupo Do programa no caso Tá E postou isso aí Que eu achei interessantíssimo Gente Que a gente consegue ver Quem realmente Como uma parça Tá aí ó Sui ele pessoa Lê pra gente Vamos lá Isso aqui Primeiro tem a mensagem Do Erlan Que é o vídeo Do que eu acabei de falar Aqui no programa Falando sobre o que acabou de acontecer E a pessoa responde o seguinte Isso aqui é absurdo Como pessoas como você e Léo Dias Conseguem viver em paz A profissão do cara É espalhar fofocas E destruir famílias Se fosse comigo Eu quebrava no I F No cacete É Foda-se Aí eu comentei o que ali embaixo Amigo Se não há acordo Quem destruiu a família Foi quem traiu Beijo Sensato O pessoal quer transferir A responsabilidade De quem foi o emissário da mensagem Não de quem traiu Se alguém destruiu a família Cara foi quem traiu O ponto acabou Agora o cara vai lá É que nem algumas pessoas Que me seguem no perfil lá do Instagram Quem gosta de fofoca Ai você só vive Gostando da vida dos outros Colega se segue O perfil de fofoca pra quê? Pra ver fofoca Quer ver receita Segue Ana Maria Braga Vai lá O Ando Guedes Qualquer outra pessoa Agora as pessoas querem transferir A Como é que fala? A culpa Da traição Pro jornalista Que deu a notícia E não pra quem fez Até porque Jornalista de celebridade Repercute o que caiu na mídia Isso Que vazou O jornalismo vai repercutir A mídia é pra isso A imprensa é pra isso Agora não adianta Culpar a imprensa e a mídia Que repercutem as informações Já vazadas E aí colocar a culpa Porque aí Não vai dar certo E ainda tem mais Quem se propõe A ser uma celebridade Um artista Tá sujeito a isso Minha gente Tipo Tá sujeito A ter a sua vida Jogada no ventilador Digamos assim É o preço que você paga Pra ter uma vida pública Por ganhar milhões Por ter uma notoriedade Por ter uma notoriedade muito grande Então cada passo dado ali E cada passo em falso ali Já é uma oportunidade Já é algo que a gente tem Pra colocar na mídia mesmo Se você se propôs A viver essa vida Que Existe pró e contra Ela apagou Ela apagou Histórias que ela me atacava E publicou Histórias que ela me atacava E publicou Ah meu Deus do céu Fazendo uma pub Ah tá tudo certo Do que dividir a audiência com você né Pois não é Não é Chateado Rapaz você tá vendo aí Onde foi parar o negócio aí No grupo Tô falando rapaz Muito bem Muito bem É a grandona meu filho É a grandona O assunto aqui que a gente deu No início do programa né Envolvendo aí a traição de Neymar Com a Bruna Biancardi Já vem sendo repercutida Em todos os programas Em todas as emissoras do Brasil Inclusive Agora nesse momento Aqui no programa Fofocalizando do SBT Eles acabaram de mostrar Inclusive tudo que a gente mostrou Com exclusividade Porque a nossa ponte Tá aqui com a gente Olha aí A ponte tá aqui E vem sendo realmente Essa troca né De farpas aí Da Bruna com o Erlan O Erlan com a Bruna Isso vem sendo repercutido Aí no Brasil todo Mas tamo aqui Tamo aqui Já dei a resposta Já falei o que tinha que falar Agora amigo Ela sonhou o babado Tem que sustentar né Tem que sustentar Apagou o story já Tudo acontecendo ao vivo aqui Ela apagou mensagem no direct também? Não Deixa eu ver aqui Acho que não Dá uma olhadinha aí Porque se ela apagou do stories Então ela desistiu ali Da afronta né Ela disse que ia processar Disse que ia Não apagou 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 Olha aí rapaz Vou mostrar aqui Pra minhas colegas Não mostra aqui Não Apagou mesmo gente Ela apagou Apagou Só tem Ela só me respondeu Falando assim ó O que eu falo Antes de falar pro meu Macho é problema só meu Meu querido O que você inventa sobre mim Espalha por aí É problema muito meu Jornalista KKKKK Olha aqui ó Isso aqui Gente Aí ela fala bem assim ó Jornalista KKKKK Se eu responder ela Desmerecendo o que ela faz Que ela chama de trabalho Aí quem perde a razão sou eu Entendeu? Quem perde a razão sou eu Tá aí ó Mas ela apagou Não tem mensagem nenhuma antes ó Até porque o que parece Que o que ela faz É a forma de ganhar a vida né Não é meu filho Ah meu filho Olha Vamos chamar Eu não vou falar aqui Senão vamos chamar de machista Vou ficar calado Porque é melhor Não quero perder a razão Deixa eu ficar caladinho aqui E aguarde aí o babado chegar né Eu duvido Eu duvido também Que ela vai se expor Ao ridículo né Dessa forma Porque como Até o Erlândio disse Se é que tem como passar Mas isso vai rolar Vergonha ainda Depois dessa traição Dessa expositiva De prints aí do Neymar Com outra mulher Léo Dias E a equipe do Fofocalizando Acabaram de repercutir Inclusive a minha fala Que eu fiz aqui no programa da tarde Agora há pouco Os produtores estão todos assistindo a gente Coisa boa E quero agradecer aí O Léo Dias Por ter compartilhado A audiência de forma correta Pra quem não sabe Eu e o Léo Dias A gente se odeia De corpo e alma Inclusive se a gente se encontrar A gente se mata Mas Ele foi extremamente profissional Que é raro Lá no programa dele Agora falando a respeito do caso Viu Abraço Léo Dias Eu te perdoo Por toda a sacanagem Que você fez na vida comigo Viu A gente toma um cafezinho Qualquer dia Talvez ele queira se amigar com você Eu não quero não Tá bom assim mesmo Cobra só me pica uma vez Só uma vez O Léo Dias Cheguei lá Você não quer duas vezes Nem pular Você já fez nas pássimas vezes Pois já fizemos nas pássimas vezes Foi lá e E ativo E parou de grudinho ali É Tá bom Já passou Deixa o Léo Dias pra lá Trabalhando Eu trabalhando aqui na Grandona mesmo Tá Bem Rapaz O Brasil está parado Todas as emissoras de TV Continuam repercutindo esse caso Que a gente deu aqui Com exclusividade Na Meio Norte Meio 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 É por isso que eu sempre falo Na tela da Grandona Essa coisa é disso Bem Seguinte O que eu já tinha pra falar desse caso Já falei no início do programa Qualquer nova atualização A gente traz aqui pra você Mas como eu falei Como a gente sempre fala aqui no programa Rapaz Ela resolveu brigar com a pessoa errada Porque É por isso que Quando eu comecei A falar de outros assuntos Não ver só as celebridades Assunto de comunidade Assunto de policial E etc Eu sou tão incisivo Quanto no mundo das celebridades Eu sou tão incisivo quanto no mundo das celebridades Porque o que eu falo Eu tenho certeza do que eu estou fazendo Se alguém for me processar Eu vou falar pra vocês um negócio agora Pra você ver só como que Como esse mundo das celebridades É um nojo Uma das poucas Acho que a única vez que eu perdi um processo Eu perdi um processo judicial Foi do ator Marcos Pitombo Por que? Um perfil de fofoca publicou Que era Acho que é Galo Não sei o que o nome do perfil Que ele era gay E eu peguei a postagem E compartilhei no meu stories Eu só fiz isso Ele me processou Eu perdi a ação Eu perdi a ação Porque ele alegava que era uma fake news Porque ele era hétero Não sei o que Eis que Eis que Passa dois anos do processo Ele se assume gay Mas no emoji de palhaço Olha a minha cara de palhaço Não, me conta Sabe como que eu fui combinado a pagar ele? 40 mil reais Caramba Bom, não foi uma exclusiva que eu dei Não foi uma notícia que eu dei Eu compartilhei uma matéria de outro site E aí Ele Ele Se assumiu ontem Gay Que ele é casado com Sei lá Com o diretor Me dá até raiva de falar Dessa notícia Leia isso E ele, pessoal Exclusiva da Mariana Mora De Porta Minhoc É isso mesmo, gente Adivinha quem acabou de entrar Nos Trends Topics Entre os assuntos O que Trends Topics, Erlã? É os assuntos mais comentados Do país No Twitter Tem aí, produção? Mostra aí Rapaz É dessas horas Que o seu Paulo Guimarães Dona Desina e Uri Fica orgulhoso De pagar o salário É quando a gente arruma Essa confusão assim Olha aí É Olha aí Entrou em esportes Esportes é o cara do Neymar Passou do Neymar Muito bem Tá vendo? É, meu filho Ney Todo-Herói Vete capa Às vezes é só o deboche É só o deboche mesmo E bombas Só concluindo a história Do Marcos Pitobo Nessa época de... Desculpa Eu super te atrapalhei Perdão É que eu fiquei revoltado É só pra lembrar o pessoal Que essa confusão Que você falou Do processo Foi quando a Gabriela Pugliese E o Erasmo Colocaram o fim No relacionamento E ele teria sido o pivô Sim Pela forma de não Fala isso não Ele sente o processo também É, não Só lembrando Da confusão Que ele teria sido o pivô Que deram Que disseram lá Que o Erasmo Estaria tendo um caso Com ele E por isso Teria chegado o fim Um romance De Erasmo E Gabriela Pugliese Pronto Foi nessa polêmica Em 2021 Que aconteceu Que ele tinha se envolvido E tudo E agora Em 2023 Eis que ele assume Já tem aí Sua orientação sexual Já definida E se assume Gay Postando aí fotos Com o seu novo amor Que é o diretor De marketing De comunicação O Ian Não é isso? Isso Tá aí gente Mais um casal novo No mundo das celebridades Ah coisa fofa Rapaz Hoje o dia Vai ser muito agitado Essa noite Porque esse dia Não tem hora Para acabar Não é Ou hoje Hoje É hoje É hoje Fala E é hoje E é hoje E é hoje E é hoje